É o primeiro ato deste ano que completa 50 anos do golpe militar de 1964. Então, é um ato muito importante que vai marcar para nós o nosso repúdio a esse golpe. Música Eu sou João Avamileno, fui presidente dos metalúrgicos de Santo André, Mauá, nos anos 80. Militante sindical nos anos 70. E quero mostrar para vocês aqui um momento muito importante da luta pela redução da jornada de trabalho. Onde houve a repressão militar da polícia. Isso aqui sou eu querendo parar o ônibus para os trabalhadores descerem. E a polícia queria que o ônibus adentrasse a fábrica e os trabalhadores presos dentro do ônibus para ir ao trabalho. A gente foi detido, foi preso por algumas horas. Boletim de ocorrência, processo. Processaram a gente por invasão de fábrica. Foi um momento importante da história. Requisitos ainda da ditadura militar. Assim como tivemos outros momentos, em 83, na greve de 7 e 8 de julho. Uma greve solidária dos metalúrgicos aqui de São Bernardo, de Santo André. Pelos petroleiros de Campinas, de Camaçari, que lutavam por melhor salário. Então, foi aquele momento difícil. E eu me sinto orgulhoso de ter participado dessa luta. Da luta dos trabalhadores por melhor salário, condição de trabalho. E também a derrubada do regime militar. O evento é promovido pelas 10 centrais sindicais que integram o grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade dirigindo especialmente a questão da ditadura e a repressão dos trabalhadores do movimento sindical. A importância é que é o primeiro ato do ano onde a gente denuncia o golpe no ano em que esse ato cometeu 50 anos. E é importante porque é um ato que tem uma marca de classe, a marca dos trabalhadores, que foram os principais atingidos pelo golpe. E a maior parte dos perseguidos foi também essa massa de pessoas que a ditadura reprimiu. Além do mais, é um evento que simboliza não só o nosso embate que vem desde aquela época, pelas liberdades políticas e civis, mas também reivindicando questões que ainda não foram superadas. Nós não temos o direito da organização local do trabalho, são várias questões. A herança não é a herança, as sequelas. E o que a ditadura acabou legando, se é que se pode falar de um legado, é algo que ainda precisa ser esperado. De forma muito objetiva, sim, de antes de 64, os trabalhadores foram perseguidos, porque também queriam, entre outras coisas, mais democracia política, lembrando do voto ao analfabeto, voto aos praças e soldados. Ainda hoje nós precisamos de mais democracia política, porque ainda permanece a lei de segurança nacional e outros instrumentos autoritários, que são como uma ameaça permanente sobre a liberdade civil, liberdade política e a liberdade de organização dos trabalhadores. Eu me chamo Djalma Bom, eu sou o ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema. Pela primeira vez em 1975, o companheiro Lula me convidou para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu fiquei como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de 1975 até 1980, registrando aqui que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema sofreu quatro intervenções da ditadura militar, em 1964, em 1979, em 1980 e em 1983. Eu sou um aposentado atualmente, eu fui preso em 1980, junto com o companheiro Lula, ficamos presos 31 dias e nós não paramos com a luta, porque nós achamos que a luta tem que continuar. Esse ato hoje aqui em São Bernardo do Campo, no dia 1º de fevereiro de 1914, mostra que a classe trabalhadora não quer mais nenhum sistema de ditadura no nosso país e nós estamos nos organizando para que a gente possa evitar que outros fatos igual de 1964 possam acontecer no Brasil. Meu nome é Hilda Martins da Silva, viúva do Virgílio Gomes da Silva, morto em 1969, pela tortura DOI Código, pela Operação Bandeirante. foi morto, torturado e desaparecido até hoje. Então, a luta da gente é, agora, procurar os restos dele, né? Mas, por enquanto, está muito difícil. Mas a gente está na luta, já fomos no cemitério, meximos no cemitério, estamos esperando agora o resultado dos exames da alçada. que isso está demorando muito e eu espero que a turma que está nessa luta, que agire isso daí seja um pouquinho mais rápido, porque já faz dois ou três anos já que fizeram isso. E a luta da gente é... O meu sofrimento foi que eu fui presa também, tive nove meses presa, desses nove, quatro incomunicáveis, fui presa com três filhos, três... A menor tinha quatro meses, o outro tinha sete, o outro tinha oito. Então, eles foram levados para o juizado de menores, ficou dois meses no juizado. A minha pequenininha pegou desidratação, foi internada no hospital, quase morreu, porque ficou muito um mês internada no hospital. e tudo isso daí graças à ditadura. Quem fez isso daí foram os militares que prenderam uma mãe de família, mataram o pai e deixaram as crianças abandonadas num lugar que não teve quase assistência. Aí a minha família tirou, arrumou o advogado e tiraram meus filhos de lá. E meus filhos ficaram com a minha família, cada um ficou com uma irmã. Até eu sair da prisão. Eu tive nove vezes presa, saí sem processo nenhum, que pra mim eu não fui presa, eu fui sequestrada. Porque eles queriam só saber do meu marido. Eu não tinha nada com a luta, não tinha nada. Então, eles perguntavam tudo era sobre o meu marido. E a minha prisão foi uma violação. Até hoje, lá não tem nada sobre mim na prisão. então eu considero isso um sequestro e esse sequestro eu acho que deveriam reconhecê-lo. E aí, quando eu saí da cadeia, fiquei sendo perseguida, eu não me dava um trabalho, eu ia no mar a trabalho, não me dava um trabalho, porque eu era mãe de quatro filhos e não podia me dar trabalho. Ou então, outro lugar, era que eu tinha já 40 anos. então não não me dava um trabalho, porque eu já era velha para trabalhar. Quer dizer que meus filhos iam viver do vento, porque se eu não trabalhasse, se não me dava um emprego, quem ia sustentar meus filhos? Aí, graças a Rose e o marido dela, que era naquele tempo o Closet, me arrumaram condições para ir embora para Cuba. Aí eu fui para Cuba, morar, aí fiquei 18 anos em Cuba, onde meus filhos se formaram, se criaram, se formaram, são engenheiros e isso tudo graças a Cuba. E Cuba, para mim, foi a minha pátria, que me sustentou, criou meus filhos, educou meus filhos e hoje eu tenho quatro engenheiros graças a Cuba. E em 90, aí a gente começou a regressar, meus filhos já estavam formados e queriam conhecer o país, porque eles não conheciam o país, saíram aqui pequenininhos. a gente foi regressando, foi voltando. Então em 90 eu voltei, depois voltou outro, meus filhos voltando um a um e hoje estão todos aqui. Estão todos trabalhando, todos já com a sua vida, casados, com filhos. E hoje, minha vida é esta aqui que eu estou hoje. O que falta para fechar o capítulo é a questão dos restos mortais do seu marido. É, para fechar agora é só isso aí, encontrar os restos mortais do meu marido. Fazer os exames do DNA para ver se aquela alçada está lá mesmo ou não. Então me prometeram que se não tiver nenhum, se ele não tiver lá nessa alçada que for encontrado, então vou fazer um monumento no cemitério onde ele dizem que está enterrado em homenagem a ele e espero que seja em homenagem a todos os desaparecidos. e são muitos desaparecidos, não é só ele. São muitos desaparecidos e todos merecem uma homenagem, todos merecem ser encontrados ou reconhecidos pela luta que eles fizeram. Que a luta, essa luta deles foi onde eles, hoje eles estão, no poder, no poder, graças a eles. Porque eles começaram para derrubar a ditadura para ter uma eleição. E é onde eles agora são presidentes, são vereadores, são todas essas coisas graças a essa gente que morreu. Porque foram eles que iniciaram, não terminou porque eles não deixaram. Mas estão no poder hoje graças a essa iniciativa. O meu nome é Rosa Nogueira, tenho 68 anos, sou presidente do grupo Doutora Nunca Mais em São Paulo. E faz 50 anos que eu sou jornalista. Sou diretora do sindicato também do jornalista de São Paulo. Eu fui presa, política, fui presa no dia, na madrugada de 4 de novembro de 69. Foi o pior dia para o Brasil, porque nesse dia mataram o grande Carlos Marighella. respondi processo pela ALN e depois de vários anos, fiquei nove meses na prisão, depois de vários anos fui absolvida. Agora, o grande problema é que quando eu fui presa em 69, em novembro, eu tinha um filho de um mês e eu fui presa pelo Esquadrão da Morte, pelo delegado Fleury, que queria levar meu filho para o juizado de menores. E eu falei que se ele fosse para o juizado, eu não seria presa. Ele disse que ia usar a violência, eu falei, é o máximo que você pode fazer. Porque quem fez a luta armada contra o povo brasileiro foi a ditadura. A ditadura foi uma noite negra sobre o Brasil. Todos os nossos direitos foram suprimidos. E eu lutei contra isso e se um dia acontecer, desgraçadamente que não vai acontecer, mas se um dia acontecer, nós vamos estar lutando tudo de novo contra qualquer tirania. Porque a resistência à tirania é um dos direitos do homem. E nós fizemos a luta de resistência. Nós somos da linhagem de quem resiste. Nós somos da linhagem de quem não aceita nada que não seja democrático e não aceita que suprimo nenhuma liberdade. Então, até hoje, nós estamos lutando contra qualquer supressão da liberdade, contra qualquer injustiça e por todos os direitos do homem, que começa pelo direito à vida. A luta dos sindicalistas no Brasil, que veio se juntar à luta já do povo brasileiro contra a luta que a ditadura fazia contra o povo brasileiro, essa luta dos sindicalistas foi fundamental para a conquista da democracia. Eu me orgulho muito de ter feito parte dela pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. E me orgulho muito de ter como companheiros todos os outros sindicatos que todos nós nos juntamos pela luta pela anistia ampla, total e restrita, pela direta já, junto com as greves e nós derrubamos a ditadura, sim, nós derrubamos e conquistamos a democracia. Quem estava fazendo água eram eles, porque fizeram a luta armada contra o povo brasileiro. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Aplausos Aplausos